Sã do Eterno Pai Nesta solenha liturgia Celebremos com júbilo e gratidão Para com Deus Acolhendo com muita alegria O nosso Anselmo Cristo Dona Grande Juntamente com os consagrantes Como vencer já depois Celebra mais uma vez A nossa Rainha e a nossa Mãe Jesus, o nosso Rei Nesta teclomia Que as brevas vão no ar O sorriso é vivo e vestido E a lua de abencará Quem é esse aqui pra minha Com as festas que tem sangue Teu rindo e peço Deus conduz É o seu nome Nosso peixe já dispõe Celebra mais uma vez A nossa Rainha e a nossa Mãe Jesus, o nosso Rei Que é esse aqui pra mim 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 Diante do rei se apagava Todo humano poderio Céus e terra reconhecem O seu poder, Senhor Assim, nosso festejar dispõe Celebra mais uma vez A nossa rainha e a nossa mãe Jesus, o nosso rei Que esta eternidade Que os céus coroará O sol e sede de peste E a rua já preparará E esse que caminha Com as vestes que tem sangue É o reino universo Deus conosco é o seu coração Nosso festejar dispõe Celebra mais uma vez A nossa rainha e a nossa mãe Jesus, o nosso rei Nosso festejar dispõe Celebra mais uma vez A nossa rainha e a nossa mãe Jesus, o nosso rei